Essa pergunta a gente recebe todas as vezes, como é que a gente faz o vendedor utilizar o CRM? Utilizar o CRM, né cara? Isso é um desespero, né? O que acontece, né? Ainda, é por isso que eu falo, a gente tá ainda num começo, quando a gente pegava o e-commerce lá na década de 90, 90 não, anos 2000, que era um oceano azul pra todo mundo, você montava qualquer lojinha, meu, crescia pra caramba, né? Não tinha que ter um conhecimento tão grande. Hoje em dia já mudou bastante esse mercado, já tá consolidado com grandes players. Eu vejo ainda essa situação aqui agora no começo, tá? O vendedor que domina o uso do CRM, ele consegue ter ali, ele vai conseguir vender muito mais, ganhar muito mais grana, vai conseguir subir na empresa, ter uma, dependendo, né? Se ele tiver aí numa empresa que tem um plano de carreira, ele consegue subir aí. Ou não, ou às vezes o cara gosta de ser o vendedor, gosta de ficar, vive bem, né? Como vendedor, gosta do trabalho e vai ficar ali. Mas é assim, ó, ele tem que entender que o CRM é amigo dele. Primeira coisa, os mitos, né? Ah, eu vou usar o CRM e se eu colocar as informações aqui, o pessoal vai ficar me fiscalizando. Porra, cara, meu, você trabalha numa empresa, bicho. Você não quer que os caras saibam o que você faz? O que você tá fazendo de errado? O que ele não pode saber? Exatamente. Meu, o que que... Ai, não, eu não quero que ele fique sabendo. Acontece muito de vendedor que só insere oportunidade que já tá lá pra fechar. Ah, minha taxa de conversão é 90%. Porra, cara, você tá ferrando com um monte de indicador. Põe tudo ali dentro do CRM, tá? Quantas vendas que você não perdeu e você vai começar a olhar alguns indicadores e até indicadores pessoais. O vendedor, ele tem que ter o seu... Ele tem que fazer sua autogestão. Meu, putz, eu não tô fechando. Às vezes faltou dele prospectar dois meses atrás, tá? Tá faltando fechamento de venda agora porque faltou dois meses atrás pra ele ter isso aí. A dica que eu dou, tá? Meu, vai pra dentro. Abra seu coração, né? Amor e paz, entre pra dentro do CRM. Ah, não sei. Eu, segue meu canal, segue o canal do Thiago. Vai aprendendo, segue o canal do Thiago Reis. Vai aprendendo tudo sobre o CRM. Ah, é... Outro mito. Aí vai aumentar meu trabalho. Qualquer bom vendedor realiza tudo que tem que realizar dentro do CRM em várias plataformas. É a agenda, é o e-mail, o cadastro de clientes vai estar ali, tá? Ele tem que registrar ali as oportunidades. Então, não aumenta, diminui. Pelo contrário, diminui. Porque você vai começar a gerar histórico daquilo e uma operação bem implantada vai começar a gerar automação em cima daquelas informações. Meu, o gestor tem que acompanhar por dentro do CRM, tá? Para de, meu, ah, planilha, não sei o quê. Ai, não, falta o Power BI. Não, não falta, meu. O que você tem hoje? Meu, o que você tem hoje? Ah, eu preciso ir de São Paulo pra Santos, tá? Eu tenho que chegar até Santos. O que eu tenho hoje? Eu tenho uma van, eu tenho um busão, eu tenho que ir a pé, eu tenho uma bicicleta, tem uma Mercedes, tem... O que eu tenho? Meu, é isso que eu tenho, eu vou chegar lá, tá? Então, o gestor, ele tem que começar a olhar os indicadores ali. O que ele tem, lógico que ele vai evoluir. O ideal é ter um Power BI pra ele, pode ser que um dia sim, mas no momento, olha esses indicadores, né? E chegar no momento, assim, toda conversa que a gente tiver com o vendedor é dentro do CRM. Abre o CRM, ah, mas não tava aqui. Tá, cara. Meu, você deixar de... Ó, e assim, né, vendedor, a gente tem a equipe de vendas, né? Que nem, às vezes, filho, né? A gente dá bronca em um, assim, né? Pessoa que tem muito filho, dá bronca em um, os outros já ficam tudo meio esperto, né? Então, vendedor, meu, você deixa de pagar uma comissão de uma venda porque não tava dentro do CRM, e os outros já viram, meu, vou registrar tudo aqui, que eu não quero ficar sem dinheiro, né? Tem muitos gestores que tem medo do vendedor aqui, cara, e cada dia que você não faz isso, né, vamos dar, eu vou dar um spoiler pra você, cada dia que você não faz isso é um dia a mais que você tá se distanciando, não é que você tá só deixando, porque cada dia que você não faz, a cultura de não fazer, de não utilizar, vai ficando maior na equipe. Então, cada dia que você não faz é pior, cada dia que você tá criando, você tá ficando mais refém e tá dando mais força pro vendedor que não quer ser organizado. E não se escala uma empresa hoje, uma equipe comercial, sem organização indicadora, né? Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão pra poder fazer mais dinheiro, então, ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro, às vezes é só uma ideia. lembra, uma sacada, paga.